O novo passe Armory chegou ao CS2 e, tipo, muitas pessoas não conseguiram comprar o passe, porque, sendo bem sincero, na minha opinião, tá muito caro. R$ 88,90, quase R$ 90, vamos dizer, é praticamente o passe Prime, tá ligado? Pra que tem muita gente que não tem Prime aí no CS2, tem vontade de ter, e, tipo, cara, como que o cara vai comprar um passe de R$ 90? E, assim, a Valve deu abragência pra os caras comprar 5 passe, depois que finalizar os passe, compra mais 5 passe e por aí vai quantos passe que você quiser. E outra coisa, data de operação, a gente não tem noção de quando vai terminar essa operação, somente a Desert Eagle. Como vocês podem ver aqui, ó, tem uma opção de comprar a Eagle, né, com 92 dias restantes para obter essa oferta, mas só que não tem nada definido pra acabar em si a Operação Armory. Então, isso ficou tudo na dúvida do pessoal aí, tá? Ah! Oh, no! Bro, are you really taking this stuff to Counter Strike 2? Let me show you where to get some dope gear. Oh! What? Ah, thanks, man! I owe you one. Galera, hoje eu decidi trazer um vídeo pra vocês bem informativo sobre o que que pode estar vindo a estar valorizando dentro dessa mini-operação aqui dentro do Counter-Strike 2. Inclusive, a gente tem que falar sobre o fim dessa operação, cara. Será que não vai ter fim? Será que alguns devs estão te estipulando que podem ter um novo passe seguindo essa metragem aqui? Tipo assim, na minha opinião, eu acho que não fica tão legal pro Counter-Strike, tá? Mas, eu joguei aí na roda, comento o que que vocês acham e talvez eu possa trazer um vídeo futuro aí e até mesmo vocês estarem participando pelos comentários, tá bom? Galera, o que que acontece? Basicamente, eu selecionei algumas skins de cada operação, como vocês podem ver, tem a Operação Wear Pass, a Operação Design Gráfico e a Esportiva, tá? Então, eu decidi selecionar as skins na minha concepção que vão valorizar, que no momento está barata, tipo assim, pra galera que não conseguiu comprar o passe, poder conseguir comprar as skins e ainda ter ótimo chance de valorização. Então, pra isso, pessoal, eu dei uma pesquisada bem a fundo nas skins mais bonitas, nas skins que tem grande potencial de valorizar, então, deixa o like pra nós caso vocês gostarem desse vídeo, tá? E não esquece de chegar até o final e não sair, tá, mano? Porque se você sair e não se inscrever, eu vou ficar muito chateado, porque a gente tem uma taxa muito baixa das pessoas que se inscrevem aqui no canal, então, vamos mudar essa taxa aí, pessoal. Vocês assistem os vídeos e esquecem de se inscrever. E a inscrição é muito importante pro canal do NXSGO, porque isso ajuda a gente a estar chegando ao próximo dos sonhos dos 100 mil inscritos, tá bom? Então, é isso aí, pessoal. Além disso, como eu tô falando pra vocês, olha essas skins aqui, tá vendo? Todas essas skins que eu tô pegando aqui, são muitas skins mesmo, tá? Como vocês podem ver, ó, vão ser lá pra Twitch, twitch.tv.dxsgo1, galera. A gente tá fazendo lives na Twitch, tá? E vocês podem farmar essas skins somente assistindo. Como assim farmar dentro? Vocês assistem as lives, vocês vão ganhar pontos por tá assistindo a live, né? Você pode deixar... Não precisa tá assistindo a live, tá? Porque é um farm. É ao vivo, 24 horas por dia, passando os vídeos do canal, tá? Então, tipo, não é um vídeo que tá lá ao vivo, entendeu? Mas a gente vai fazer algumas lives também ao vivo lá, umas brincadeiras de encana valendo skins. Então, se você quiser seguir, DMXSGO1, tá bom? Bom, pessoal, sem mais delongas, vamos pra nossa área de trabalho aqui. Vou mostrar pra vocês a primeira skin que eu tenho grande intenção de comprá-la, né? Já vou comprar aqui também algumas unidades, mas que vão valorizar também bastante dentro desta nova operação. De mãos dadas ao convés, estamos vendendo a troca pirata. Mova as suas asas e encha este navio até o topo. Traga apenas as melhores skins. Esta será uma remessa lendária. Precisamos apenas de skins. Pirata Swap, o melhor site de troca de skins do CS2. Saquei e crie seu carregamento perfeito no Pirata Swap, o melhor site de troca de skins do CS2. Use o código promocional para obter 35% de bônus no seu depósito e conseguir a tão sonhada faquinha no CS2. Porque é o seguinte, pessoal, a gente tem que ter noção do que demanda, né? A gente tem oferta, boniteza também, né? É uma palavra bem difícil aí de não deixar inclementada na hora de você comprar essas skins. Porque é o seguinte, quando a skin é muito bonita, quando a skin tem poucos drops, de certa forma, né? No caso aqui, ainda a Desert Eagle testada em campo tem bastante, né? 392. Mas nada comparado às outras Desert Eagles aí do mercado, que tem 3 mil, 4 mil. Então, querendo ou não, ainda tem poucas unidades dessas dropadas. Principalmente de uma nova de fábrica. A nova de fábrica dessa Desert Eagle está 105 só dropadas, entendeu? A pouca usada tem 270 e ela é 15 reais. Mano, por que eu decidi selecionar essa skin? Eu vou deixar vocês falarem por si só. Olha só, 37 reais que tá mais ou menos essas skins. Você pode comprar até por 33 reais na encomenda. 33 reais uma Desert Eagle Factor New, tá bom? Olha só essa skin, hein, game? Mano, eu não sei, mas ainda não saiu versão Star Trek pra essa skin. Mas essa skin, mesmo que sendo da Operação, mesmo que sendo da coleção Azul, ainda é uma Desert Eagle muito bonita na minha concepção, tá? E por ela ser Factor New, cara, não tem nem o que falar. É uma Desert muito chamativa, pessoal. E ela combina com qualquer quase que inventário, tá? Que você for montar aí, azul, laranja. Porque ela é uma Desert Eagle meio que coloridas, com umas cores muito interessantes. E o mais legal é o branco dela, mano. Na minha opinião, né? O branco dela chama mais atenção. Então, pessoal, o que... Minha recomendação, basicamente, é que vocês tentem comprar, tipo, uma nova de fábrica usando as encomendas, tá ligado? Tem, ó, 76 mil encomendas pra elas. Vale muito a pena você comprar uma Desert Eagle por 33 reais. Mas Factor New, se vocês esperarem um tempinho aí, vocês vão ver que ela vai estar valorizando muito, muito, muito. Pode esperar aí pelo menos uns 100 reais dessa skin, ou até menos, tá? Mas, assim, uns 70 reais, 80 reais vai estar valendo essa skin por fato dela ser nova de fábrica e ela ter uma qualidade de boniteza muito grande, tá? Então, pessoal, dando sequência aqui, a gente selecionei a M4 Milave, por favor. Porque é o seguinte, ela é uma skin que tá muito barata, tá? De M4 a 1. E a M4 a 1 tá no meta, né, pessoal? Então, não preciso nem ficar falando muito sobre isso, não. As encomendas delas chegam por 2,43, mas como vocês podem ver, a skin tá 2,56. Então, tá tendo poucas encomendas, porque a skin tá barata demais, então o cara que fica chorando pra pagar 10 centavos, ele tá certo, não tá errado. Mas, realmente, não tem necessidade, porque ela é uma skin muito bonita, tá, pessoal? Vai pra você ver, ela é uma skin a pouco usada, 2 reais e pouco. Eu acredito que essa skin vai estar valendo pelo menos uns 6, 7 reais daqui a um tempo. Mas, pra início, assim, de jogo, como que ela tá iniciando agora, tá tendo muitos drops, ela tá barata. Então, na minha opinião, algumas skins, a hora certa de vocês comprar é por agora, porque tá tendo muito drop. E o pessoal vai vender pra tentar recuperar o valor que investiu no passe. E aí, você pode comprar essas skins pelo valor bem mais abaixo do mercado. Porque o gráfico começou alto, né, e agora ele vai vir abaixando, depois ele vai valorizar de novo, entendeu? Isso é regra, mano, é regra, pessoal. E 2 reais, mano, 2 reais é brincadeira. Agora, galera, eu quero citar pra vocês essa Galear ARNV, pouco usada. Essa Galear aqui, mano, não tem explicação pra ela, não, tá? Olha essa nova de fábrica aqui, mano. Tem poucas unidades dropadas no mercado, tá? E, olha, eu vou pegar uma aqui pra vocês verem dentro do jogo, que vocês vão ficar chocados. Mano, nova de fábrica, essa skin. Mano, uma skin muito bem compacta, muito bem bonitinha, tá? Dá pra você fazer uns crafts, assim, verdizão, pra inventário verde. Isso aqui não tem coisa melhor. Inventário verde, inventário preto. Nossa, mano, não tem... Ó, velho, você é louco. Olha essa skin em mão, cara. Olha essa skin em mão. Nossa, ela combina demais com os inventários. Fica muito bonito, ainda mais por ser Factory Liu, tá ligado? Nossa, mano. Olha, mano, você tá doido. Eu vou comprar umas skinzinhas dessas e vou estar colocando lá na loja da Twitch pra galera estar farmando. Se você quiser ganhar umas skins dessas, pode ir pra lá que vocês vão mandar bala, tá? Agora, pessoal, eu deixei pra gente no final aqui uma skin que, assim, na minha opinião, acredito que, cara, não vai estar valorizando muito, tá? Bom, pessoal, agora a gente tem essa, basicamente, uma USP, Camuflagem Alpina. Ela é testada em campo e ela tá custando uma média de R$6 a R$7, tá? Muita gente tá perguntando sobre essa USP porque ela tá sendo muito dropada aí no Counter-Strike. Cara, ela tá dropando uma pouco usada aí, umas R$30, uma Factory um pouco mais cara. Mas, assim, cara, na minha opinião mesmo, sendo bem sincero, não sei se compensa tanto comprar essa skin pelo fato que ela é muito colorida, mano. Ela é colorida aqui de roxo aqui, né, no silenciador. E aqui vem azul claro em cima, azul mais escuro embaixo e aquela coisa toda, tá, pessoal? Tipo, não tem Star Trek, não tem a versão Star Trek. É uma coleção azul. Assim, se você gostou da skin, vale a pena você mantê-la. Agora, pra comprar, pra valorizar, eu não sei se tá valendo muito a pena essa USP. Não, eu tô falando dela porque tem muita gente que dropou por conta dessa operação do árvore, né? Muitas pessoas abriu a coleção esportivas e acabou dropando essa camuflagem alpina. Basicamente é isso, galera. Bom, isso aqui não é uma dica de investimento, tá? Porque, basicamente, é algo de teorias, né? Eu, particularmente, acredito que vai dar muito bom nessas skins que são umas skins baratas e que são umas skins bonitas dentro do mercado. Eu falei pra vocês que aquela Desert Eagle ia sair mais ou menos naquele valor, né, de 6 a 10 reais e foi o que aconteceu. Mas, pelo tempo, acredito que elas vão valorizar ainda mais, tá? Nos últimos vídeos eu comentei sobre os valores das skins, se vocês não viram. Mas a maioria das skins eu acertei e, tipo, cara, é isso, mano. As skins tem um... não tem muito o que falar. É só vocês avaliarem se ela é bonita, se ela tá tendo muito drop, se ela tá tendo muita demanda, se ela tá tendo muita oferta e por aí vai, tá? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero vocês aqui num outro próximo. Vou ficando por aqui. Valeu, falou e fui! Tchau, 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 tchau.